Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês, que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de cada um de vocês, para que cada um venha, então, saber, tomar conhecimento, ter discernimento espiritual para tomar as suas próprias decisões neste mundo, fazer as suas melhores escolhas. Uma vez o Espírito Santo orientando, a gente faz a melhor escolha, as melhores escolhas, e a gente vai, obviamente, usufruir uma vida de qualidade, por conta da direção do Espírito de Deus. É isso que nós queremos que Deus venha fazer com você agora, que está nos assistindo nesta live, que é neste momento, e aqueles que vão assistir depois, durante outros dias. Bem, o que eu gostaria de chamar a atenção, ou melhor, o que eu gostaria de passar para vocês, e o que me chama a atenção, é justamente o caráter de Jó. Você sabe que, em toda a Bíblia, são três homens que foram, assim, separados de todos os demais, quer dizer, foram honrados pelo próprio Deus, além daqueles que já tinham honrado. Um deles era Jó, era Daniel e também Noé. Esses três homens tinham uma característica que se fazia diferenciada dos demais. satanais. Por exemplo, Jó diz o texto sagrado que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, ele se desviava do mal. E o próprio Deus, o próprio Deus jogou isso na cara de satanás. O próprio Deus honrou Jó diante de satanás. O que satanás gostaria que Deus reconhecesse, quando ele estava lá no céu, ele não teve. Mas, Jó, um homem, como eu, como você, um ser humano, tinha algo diferente. Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que também se desviava do mal. Eu estava me lembrando, dentre muitos políticos que se corrompem, que são corruptos, que são corruptores, dentre muitos deles, eu conheci um muito famoso, que você com certeza conhece, conhecia, pelo menos de ouvir falar. Esse homem tinha um sucesso, digamos, estratosférico, mas ele era corrupto, ele era extremamente corrupto, como muitos deles são. Mas, chegou um momento na vida dele que ele contraiu câncer e os últimos dias dele no hospital foram os dias mais cruéis da vida dele. que ele tinha um pavor, um medo, a pessoa que esteve com esse político, que era chegada a nós, falou para mim, bispo, o senhor não imagina o medo que esse homem tem de morrer. O medo, o medo, o pavor, ele sabia que ia morrer, porque não havia mais o que fazer com respeito à doença dele, mas ele estava tão apavorado, tão apavorado, e a gente não podia fazer nada. Então, amiga e amigo, esse é o fim daqueles que corrompem e se deixam corromper. Obviamente que não tem temor a Deus, aqueles que roubam, aqueles que roubam, aqueles que matam, aqueles que defraudam, aqueles que fazem o que não prestam, aquilo que é pecado, aqueles que se prostituem, aqueles que traem, enfim, todos eles têm prazer nos seus pecados, mas quando chega o momento de partir desse mundo, eles ficam apavorados, porque eles sabem o que fizeram durante a vida toda, e como se aquele réu que vai ser julgado, ele sabe que vai ser condenado. O problema é quanto tempo que o juiz vai dar de condenação para eles. Jesus disse ali, haverá choro e ranger de dente, choro e ranger de dente. Mas o Senhor honrou Jó na cara de Satanás, dizendo, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra, ninguém há no planeta terra semelhante a ele. homem, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu duvido, eu duvido que uma pessoa temente a Deus tenha medo de morrer. Eu duvido que uma pessoa que é temente a Deus teme o mal. Por quê? Porque a pessoa que teme a Deus foge do pecado, foge do que não presta. A pessoa que teme a Deus, Deus é íntegra, é verdadeira, é sincera e é o que agrada a Deus. A pessoa pode não ser religiosa, ela pode não ser crente, ela pode não ser evangélica, mas se ela é uma criatura que teme a Deus e anda na sua sinceridade e integridade, com certeza Deus vai lhe dar uma chance para conhecê-lo. Porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que fugia do mal e ainda não conhecia Deus, não tinha o Espírito Santo, não conhecia Deus, tinha ouvido falar dele, não o conhecia. Depois que ele passou todo o sufoco durante a sua vida, parte da sua vida, ele teve então um encontro com Deus. Então Jó é um homem assim, referencial de fé, fé inteligente, fé que persevera, fé que mantém a pessoa de pé por toda a eternidade. Pense nisso, meu amigo, Deus está buscando pessoas assim, íntegras, retas, que o temem, temer a Deus é respeitá-lo, é considerá-lo, porque considera a Deus, então não faz as coisas erradas. A gente erra, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por uma, digamos, uma bobeira, mas há pessoas que sabem, sabem que estão fazendo a coisa errada, mas elas continuam, elas se mantêm no erro. Então, isso que é mais grave, quer dizer, quando a pessoa insiste no erro, independentemente da sua crença religiosa, ela não teme a Deus. Ela é religiosa, mas não adianta nada, ela não teme a Deus e os que não temem a Deus perecerão no fogo do inferno e depois de serem julgadas, condenadas, vão passar a eternidade no lago de fogo e enxofre, onde o seu verme não morre nunca, jamais, e o fogo não se apaga, por toda a eternidade. Pense nisso. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.